Salve, pessoal! Estamos aqui em mais um vídeo de Astrologia Semanal correspondente ao período do dia 26 de dezembro até o ano novo, dia 1º de janeiro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês hoje? Coragem para o ano de Marte. Fica junto comigo que tem informações bem interessantes para nós trocarmos uma ideia juntos. Iniciamos a nossa reflexão dando ênfase ao signo de Capricórnio, que é onde está o Sol. Mas sempre lembrando, esta reflexão é para todos os signos, independente dos citados, pois as forças dos astros estão presentes e, independente de você ser do signo X ou Y, os posicionamentos que estão ali são inflúvios que impactam o planeta Terra de uma forma geral. Então já vamos começar a pensar de uma forma mais coletiva, de uma forma mais ambregente, sem ficar preso nessa coisinha de, ah, eu quero saber só sobre o nosso próprio signo. Daí que vem o título que eu coloquei, Coragem para o ano de Marte. Esse já é um grande passo se você gosta de Astrologia. Comece a pensar de uma forma um pouco mais coletiva. No momento atual, nós temos um posicionamento bem forte no céu, que representa o Sol em Capricórnio, junto da energia de Plutão e Saturno, que já é uma preparação, vejam bem o que eu vou falar, já é uma preparação para a grande conjunção que nós vamos ter em 2020. Eu já fiz um vídeo, que já deve ter mais de um ou dois anos, que eu falo dessa grande conjunção que teremos no ano de 2020, onde a humanidade, no amor ou no rigor, vai ter que aprender a renascer. E cada um de nós temos a nossa parte para fazer. Então você está pronto nesse ano de 2019, com os efluvios das energias marcianas, para que em 2020 você esteja preparado? Este já é o grande convite para você colocar o seu pé direito e também o esquerdo, já quebrando esse mito de pé direito e esquerdo, os dois pés no ano de 2019, com todo o foco firme e presente para você fazer e acontecer e não ser pego de surpresa no ano de 2020. Aí que eu entro num ponto muito interessante, que nós precisamos entender que essa grande conjunção em 2020 será praticamente uma saideira de dois pontos cármicos que eu já falei na reflexão anterior, mas hoje eu vou dar um ênfase em relação a isso. Nós estamos, desde novembro de 2018, com a cauda e a cabeça do dragão que não são planetas, são pontos cármicos, onde nós temos o eixo capricórnio e câncer ativado. Então esta força pede para nós aprendermos a trabalhar com a energia que nós nos carregamos e estamos nos carregando para que nesse ano de 2019 a gente tenha uma força tremenda de transmutar ou criar novos paradigmas para que em 2020 você esteja pronto para esse grande flúvio cósmico que ocorrerá. Esses dois pontos cármicos nós temos a cauda do dragão, que é um lugar de aprisionamento no signo de Capricórnio, e a cabeça do dragão no signo de câncer. Então aí nós já temos um convite para a reflexão das energias que ocorrem agora em 2019 com o ingresso da força de Marte matizando todo mundo. Primeira coisa, vamos entender o que esse eixo independente dos citados, que é câncer e capricórnio, o que representa para todos nós? Câncer é saber quem somos. Por isso que os astrólogos colocam sempre o signo de câncer, associado a passado, família. Você sabe quem você é? Aí você fala, pô, então eu preciso ser sensitivo, lembrar das vidas passadas. Não. Você sabe quem você é agora? O que realmente você tem condições de fazer? Quais são suas bases, suas raízes, suas estruturas? Com isso vem a energia de Capricórnio, que é um signo que fica a 180 graus de câncer. O mesmo eixo energético. Capricórnio que fala, sabendo quem você é, você sabe o que você quer, você sabe o que você pode produzir, você sabe para onde você direciona a sua vida de uma forma geral, independente das experiências que você esteja passando. Se esses dois pontos não estiverem bem resolvidos, você não está preparado para entrar no ano de Marte de uma forma legal. Porque essa energia vai ficar 2019 inteirinho, somente, acredito eu, lá para maio, abril de 2020, que ela entrará em outro eixo. Então é um momento de descarregamento kármico muito forte, e ao mesmo tempo, criação de novas energias, ou mesmo de novos karmas, que você tem que aproveitar agora. Por que agora? Porque o ano de Marte começa daqui a pouco. Mesmo de uma forma profana, sendo que ele se firma dia 20 de março do ano que vem, você tem agora, no dia 1º de janeiro, uma coisa muito especial. Marte, que é o regente do ano, vai entrar em casa. Ele vai entrar no signo de Ares, na viradinha do dia 31, por dia 1º. Eu vou gravar um vídeo ainda essa semana, falando do mapa da virada. Fica ligado no canal, que até domingo eu estou postando ele. Possivelmente, depois dos meus programas de rádio, você que acompanha o meu trabalho aqui no YouTube. Então, gente, vamos firmar esses pontos de novo. Vamos lá. Nós estamos já vivendo um ensaio de uma energia muito forte, que será projetada no ano novo astrológico, de 2020, que vai cobrar de você um posicionamento. E esta energia já deve ser trabalhada com muita coragem agora, porque nós estamos vivendo um eixo polar das energias de Câncer e Capricórnio, que, na minha visão, eles representam o eixo mais kármico de todo o zodíaco, para que você saiba quem você é com Câncer, e você saiba o que você quer fazer com Capricórnio. Agora que vem as leituras. A cauda do dragão está em Capricórnio. Então existe uma tendência muito grande de você continuar tocando a sua vidinha com coisas desgastadas, que não tem nada a ver contigo, com os seus objetivos e metas. repense isso com carinho. Se for necessário, você se libertar de coisas que não têm valor, independente das experiências, o momento é agora. O momento de coragem é agora, com o ingresso de Marte no dia 1º de janeiro de 2019. A energia de Câncer é onde você pode se libertar. Aí que vem aquele convite que eu já citei, que é você saber quem você é. Não adianta você fazer uma projeção em Capricórnio, com, ah, eu procuro isso. Mas se você não está preparado, isto é saber quem você é. Estar preparado com conhecimento, com valores, com caráter, com cultura. Ou seja, saber quem você é no sentido de estar preparado para saber o que você quer. Não adianta viajar na maionese. Então é um momento muito importante. Nós vamos ter dia 29, a lua minguante, que eu vou falar bastante dela nesse mapa da virada, que eu vou até o final da semana postar para vocês. A lua minguante em Libra pede para você avaliar de uma forma profunda. É uma lua de interiorização. Tudo que você compartilha com o mundo, isto vai estar acontecendo sobre os hospícios de Libra. Libra representa, estou pronto aqui, agora eu vou trocar energia com o mundo de uma forma geral, com o que você vai se relacionar com as suas escolhas. Os astrógolos colocam só aquele estigma de relacionamento, mas vai muito mais longe. Libra, depois do sexto signo, que é virgem, é o primeiro passo para você compartilhar quem você é. E a lua minguante, a partir do dia 29, pede essa interiorização para você analisar todos esses pontos que eu falei anteriormente. Pegando os astros da semana, finalizando o vídeo, nós temos Vênus, que é o planeta que rege Libra, onde nós vamos ter a lua minguante, com aspecto fantástico com Plutão. Plutão é o planeta das profundezas, daí que você pode associá-lo ao Hades grego, o deus das profundezas, que normalmente é colocado como uma energia ruim. Não, nunca, de forma alguma. Este ruim é você achar dentro de você o que precisa ser transformado, regenerado, reciclado. Todas essas energias aí, de uma forma fantástica, nessa virada agora. Presta atenção, saca, e vá com coragem para o ano de Marte de uma forma fantástica. Ainda Vênus com Plutão. E o que vale a pena, você ser mais intenso, mais forte, mais profundo. Todas essas energias estão em jogo. E por fim, um cuidado para esta semana, Mercúrio, que está praticamente junto de Júpiter, fará um aspecto complicado com a energia de Netuno. Pense bem antes de comunicar os seus valores para o mundo. Não adianta você sair por aí fazendo um barulho de uma forma exagerada, sem ter o conteúdo verdadeiro do que você está afim de fazer no ano de Marte. Então segura a sua onda, independente da sua experiência. É o momento na semana que você tem que observar com cuidado esses pontos. Sem exagero. Como dizem muitas pessoas com esse ditado popular, a carroça que faz mais barulho é aquela que não tem conteúdo nenhum dentro dela. Então é uma semana para você policiar isso. Está certo, gente? Estas são as dicas que eu tenho para dar para vocês essa semana. espero vocês daqui a pouco com novos vídeos onde eu vou falar do mapa da virada até o final da semana. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.